Seguindo com o noticiário policial de Piuí, um homem foi vítima de um atentado à arma de fogo na última sexta-feira. A vítima e o capitão Marinho, da Polícia Militar de Piuí, deram os detalhes desta ocorrência. Então, nessa sexta-feira à noite, dia 3 de maio, por volta das 8 horas, a gente foi acionado no bairro Nova Piuí, nas proximidades da ABB, tendo em vista que houve um indivíduo que havia sido dado disparo de arma de fogo em uma residência. Chegamos no local, colhemos a informação com testemunhas e esse indivíduo havia efetuado quatro disparos na porta da casa, que atingiu a porta da casa e a parede da residência dessa vítima. Posteriormente, ele correu, entrou em um veículo, um Cobalt prata e evadiu. A gente não sabia que rumo que ele tinha tomado, de imediato montamos um cerco e bloqueio na cidade e a viatura de Capitólio, que estava atenta à rede rádio, percebeu a presença dele trafegando em fuga para a cidade de Passos. Então, a viatura entrou em perseguição contra esse veículo, praticando direção perigosa, tentando se evadir da abordagem policial, em determinado momento foi alcançado, abordado, e lá estava o autor, que tem a filmagem, estava lá com as roupas, que havia efetuado o disparo, e uma mulher. Essa mulher, que na verdade era sócia dessa vítima, houve um desentendimento entre os dois, e ela já havia ameaçado ele, mandando mensagens, falando que ele ia morrer, que ele ia ter o carro incendiado. Então, no local, encontramos coelho lá também, não conseguimos localizar a arma de fogo, possivelmente nessa fuga aí eles devem ter desfeito dessa arma de fogo, mas encontramos um galão de gasolina e outros materiais ilícitos que foram apreendidos e levados para a delegacia. Os dois autores foram presos em flagrante delito, e a vítima prestou o depoimento lá na delegacia, para que eles fossem aí conduzidos e presos. Eu falo agora com o Otávio, ele foi a vítima aí, dessas tentativas de disparo, certo Otávio? Conta pra gente o que que passou. É que eu tinha uma sociedade, né, e eu desmanchei a sociedade, e a pessoa veio me ameaçando, né, que iria me matar, colocar fogo no meu carro comigo dentro, né, e no momento, lá na sexta-feira, eles chegaram aqui na cidade, me ligaram, pra fazer uma corrida pra eles, e no qual eu não podia no momento. E logo em seguida, chegaram na minha casa, me chamaram, eu não pude atender no momento também. E logo em seguida, deram os tiros, né, deram quatro tiros. Sim, Otávio. E antes, já havia tido ameaças? Ameaçou por telefone, várias vezes, certo? Que iria me matar, colocar fogo no carro, comigo dentro, né? Então, assim, ameaçou e cumpriu. E depois disso, Otávio, depois desses disparos, você acionou os militares? Não, não, foi um moço que tava jogando futebol, na ABB, ele viu tudo e ele acionou os militares. Aí já chegou muito rápido. Até parabenizar a polícia, né, que agiu muito rápido e o pessoal foi preso, né? Certo, Otávio. E o que você sentiu? Muito medo. Na hora, no momento, foi muito medo. Muito assustador.